Pode, pode tá grudando com a parede da Viper aqui agora Vários aqui, vários aqui, vários aqui Eu tô... Tô contigo, tá? Vários, vários, vários Três, tá? Seja, errei, fade Tô aqui ainda, forte Tô aqui, a Viper tá sumindo A Viper pode estar descendo a voa Boa, Boa Eu tô a Viper Pegou três Era três, eu tenho a Viper pra vocês Tá de boa Tô suado, Raul, pararam um Pararam um, pararam um Pararam um, pararam um Pararam aqui Tô aqui, sim Boa Perfeita o meu Vai botar mira? Ah, eu tô de mira com o meu Despeque isso aqui Vai popar, vai popar Ah, popar, foi fácil Fazer a parede Passa a baixinha, dois W, eu vou estourar Vai logo, eu acho que eu continuei Vou dar 10, tal Estoura aí, estou aí, me dá os 10 Mano, eu vou feitar uma smoke A gente bota a mira e tenta ganhar Ok Bora Boa, tem jeito A parede da mão Quebrou nós Caralho Foi mal, velho Tá suave, tá suave Eles se esbondeiram, eu acho É, tá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau